Recentemente participei de um evento organizado pelo grupo de simulação Spartans e tive uma experiência sem comparação no DCS. Essas operações são organizadas por uma galera que curte uma simulação mais aprofundada e completa, baseada numa lore criada e organizada por um cara muito gentilbocho chamado Sérgio Nogueira. Meus agradecimentos de coração a ele por essa dedicação. A missão do vídeo é o terceiro ato de um conflito contínuo entre a nação azul e a nação vermelha. Ela possui diferentes objetivos a serem alcançados por diversos grupamentos, tudo coordenado por AWACs humanos e informando sobre possíveis ameaças que podem vir atrapalhar o objetivo de cada um. Para manter tantos jogadores organizados, mais de 40 jogando simultaneamente, todos tiveram que usar o SRS. O SRS é um mod de rádios para o DCS que simula o uso de frequências, distância e até mesmo a influência do terreno na comunicação entre os aviões online. Neste evento, nós estávamos usando dois canais principais para duas áreas de operações e cada esquadrão no seu subcanal. Falando em esquadrão, eu fazia parte do esquadrão Pontiac, de 4 F-15E Strike Eagle. Eu era o Pontiac 2 e o nosso trabalho era patrulhar o Mar Negro para proteger a fragata da nação azul, caso alguma aeronave da nação vermelha viesse para cima. Mas eu já vou adiantar que houve um problema. Levei um Team Kill. Eu estava muito feliz em filmar toda essa gameplay para mostrar quão inversivo desse CS pode ser, mas quando eu levei o TK até pensei que talvez nem valeria mais a pena fazer esse vídeo gravar, pegar as gravações e jogar fora. Afinal, quebraria toda a narrativa. Mas até o momento em que isso aconteceu, estava tão divertido que seria injusto jogar tudo fora que eu gravei até então. O TK ocorreu devido a uma confusão de combate, o F-15 não possui data link e ainda é um módulo novo que todos nós estamos aprendendo a operar. Para vocês entenderem toda a confusão de comunicação, é só olhar no canto esquerdo embaixo das duas frequências de rádio que estão sendo utilizadas. A frequência de cima é o canal geral para os líderes de esquadrões se comunicarem com o AOX chamado Magic. A frequência de baixo é o canal de comunicação entre os membros do esquadrão Pontiac, do qual eu faço parte. Se ficar na dúvida de quem está falando, só checar ali qual canal está transmitindo. Espero que gostem deste gameplay que a princípio pode parecer meio chato e até meio parado, mas eu acho que o mais legal está na parte de apreciar toda a organização e principalmente comunicação, mostrando que nessa guerra nós não estávamos sozinhos. Bom, manhã, Alô, está pronto ir para o táxi? Estou pronto para o táxi. Você, o 01 é onde aqui? Eu estou na sua direita. Eu estou na minha frente agora. Com dois nomes já voando, próximo a MyCop. Beleza, iniciou o táxi. 070, 16 milhas, dois contatos. Grupo Oeste, Buzai 260, 40 milhas, também dois contatos. 5, vou montar aqui não. Eu também vou montar. Ah, você fala, o horário é aos 11, estamos atrasados já. Gua. Viper 01, para de sol. Siguiente Viper, controle assumido agora, os 1 no 3, prossiga para a defesa 1, curta esquerda, para o nível 250. Ponto check leader, PO2, a gente está 2 minutos atrasados para a decolagem. Siguiente, pronto para a decolagem? Siguiente, pronto para a decolagem. Pronto para a decolagem. Estou dando. Atenção para os freios, freios, stop. Peguei esse aí, que foi o que eu conectei no servidor pelo multiplayer. Siguiente, ponte check 1 e 2 minutos fora do solo. Siguiente, ponte check. Não é esse daí não, é o outro. Liga para o seu ponto 1. Está de cima. Esse aí. Inicialmente, check-in, minus 2, o 3 e 4 estão tentando resolver uma pane. Siguiente. VARABU, descesso. Aperta CTRL, SHIFT, ESC. PONCHAC, MÉGIC. Prossiga, MÉGIC. Vamos manter a disputa do meu prejuízo. PONCHAC, BRAR, 262, 140 milhas, baixa altura, ROT. Faça identificação visual. PONCHAC, BRAR, 262, 140 milhas, baixa altura, ROT, 120 milhas, é bom. Acopiado, eu tenho ele no radar. Seis me desce. PONCHAC, informo o paciente. Aqui é o PONCHAC 2, eu tenho um softlock nela. Chega, chega. Quando se aproximar mais, será executado. Que absurdo essa aeronave. Locking, Sinter, milhas náuticas. PONCHAC, faça uma busca agora para 288 a 10 milhas. Contato intermitente, provavelmente helicóptero. PONCHAC, Liga aqui, PONCHAC 2. Qual o procedimento agora? Aproximar, tem a identificação visual, foi o que ele mandou fazer. Antitado 100, a gente pode, né, para poder ver de longe. Copio. PONCHAC 3, aguardando PONCHAC 4 para decolar. PONCHAC 2, passa para mim a ala direita. PONCHAC, Liga, PONCHAC 2, copiado, passa no pessoal a ala direita. Passa aí, PONCHAC 4. A ideia é fazer uma conversão ao a esquerda, pode se mandar afastado e pronto para engajar. Caso ele encaixe comigo, a gente já entra no dogfight. PONCHAC 3, airborne. Sinter, 3. Magic, PONCHAC 3 e 4, fora do solo, prosseguindo para o ponto 1. Sinter, PONCHAC, prosseguindo para o ponto 1. Pode manter a espera lá no, no ponto 1, beleza? 3. Sinter. Magic, PONCHAC 1. Siga, PONCHAC. Informe para a nave interceptada, parece ser de patrulha, vi um motor asalto e soltou bastante o clé quando a gente passou perto. Existe no presente, o tio está aqui no arvado. Dois tem uma decisão de empregar armamento na nave? Sim, qual armamento? Aqui deve, no FOX 2 é mais fácil. PONCHAC, FOX 2. Deu falha, voou o GUNS. Eu estou em condição de atirar, posso? Manda bala. FOX 3. Roman, Magic. Se aproximando inimigo do nosso país. São duas aeronaves para engajar. Confirmado, SPLASH. Affirmado, SPLASH. Jajain, luz alça aproximando o norte. Magic, PONCHAC 1, SPLASH. PONCHAC para 330, 45 milhas, dois mandatos. Piaro 330, 40 milhas, PONCHAC. É, dois, eu vou passar as tuas seis horas agora. Começa uma curva leve pela esquerda que eu vou aparecer as tuas oito horas. Roma, 10 milhas. Contato visual líder. Entender. Vai, vai, dois. Reagrupando para a lá direita. Não acredito que aquele FOX 2 se errou. Ok, aí. Magic, PONCHAC. DECLARE BLUES AI 2, 3, 0, 105. PONCHAC 2, 2 contatos, seu logo. Sente. Dois, tem contato no radar? A qual altitude? 6 mil pés? É isso, 6 mil pés na Pro. Tenho, tenho contato no radar. PONCHAC 2, são dois helicópteros aqui na minha frente. Não, Magic, na realidade, o sistema não está conseguindo... Tem visual dos dois helicópteros retomando para a sua posição. Já fiz duas passagens de gun, mas o helicóptero também está respondendo o fogo. Flashman. Gente, vamos monitorar. Está se passando, já. Consegue engajar o outro? Consigo, pode deixar. FOX 2. O maldito escapou do FOX 2. Ele me engajou. Estou bem. Gente, vai sair, eu estou indo com a gun. 15, 11 mil. AIS. 1, 3, tem contato no engajar. Visual Flares. Visual Splash. Tente. Prova a direita e subindo para o Waypoint 2. Eu vou reagrupar com você o líder. Magic Pontiac 1, Vogue Dope. Para você, eu tenho um agora. Tem que ter um alto para vocês agora. Sentir. Vamos retornar para o Waypoint 2. Copio o líder, Pontiac 2, informação aula direita. Pontiac, eu dei um fixo para você. Para 3,0, 82 mil metros. Não é uma tensa posição, não se aproxima muito do peito a perder, não. Líder, você tem sinal dessa interferência? Eu tenho contato, vamos acompanhar. Tenho. Será que vai cair o Magic? Visual com Trails. Magic, rumo a 3. Afirmo. Pontiac 3 e 4. Podem ficar em órbita aqui no Waypoint 2. A gente vai para o Waypoint 1, beleza? Vou fazer órbita aqui para a direita. Sentir. Ah, que droga. Só dei bola fora com aqueles Fox 2, não pegou nada. Tem pena prendendo. Pontiac, as 4 na aeronave da presente, a livre engajar para 29091 milhas. Constituição, 2 contatos, 25 mil metros. Pontiac, senti. O FIM está recebendo o Datalink, a gente teve alguma interferência aqui. 3 e 4, podem prosseguir na frente. 3, copio a antena aí? Sim, sim, estou indo para a direção. Beleza. Pontiac, está recebendo algum contato via Datalink? Pontiac, eu não tenho Datalink. Pontiac, 3 e 4, para 2,85, 68 milhas. 25, 10. Visual, já tem um expandido no radar aqui. É, ligando quente. Atentão para Roma. Pontiac, 4, tem um contato no Bolsaia. 2,4, 2,158. São os seus altos, valeu engajar. Obrigado. Os trailers. O lead é um Vigitão. 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 Eu estou a 27 milhas dele. Pops 3. Ele está defendendo lá. Ficou a 27 milhas. 1,3, para 2,7, 0. Squash 1, splash 1. Mais para a esquerda. A direção tem o alto. Entender. Tô com contato hot aqui. 25 milhas. 25 milhas. Ah, 12 mil pés, é esse? Afirma. Tem ele no softlock também. Vou estender a code quando vocês engajarem os quadrilhos. É um só, Lider. Você quer pegar? Pode ir, Tô. Só com dois foques trigg. Posso engajar? Afirma, pode engajar. Vou fazer um crank a esquerda. 1,3. O manholo foques 3. 1,3, está visual? Viper, splash. Aviso de SAM aqui. Viper, volte para a defesa. Fazendo o break para a esquerda, aviso de SAM aqui. Lançou ou não? Defesa 0. E minha história termina por aqui. Eu consegui acompanhar pela câmera de morto que o meu míssil chegou primeiro e abateu o segundo MiG-21. E também podemos ver pelo TAC View a confusão que aconteceu. O Pontiac 4 virou e me detectou no radar. E como ele sabia que tinha outro MiG-21 que ainda estava vivo, disparou na primeira coisa que o radar dele conseguiu achar. E... que era eu. Mas, sem problema, acontece. Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo patrocínio da S-SAT Corretora de Seguros, que me proveu este módulo sensacional. Recomendo muito a todos que estão assistindo, darem uma checada nos links da S-SAT que está na descrição desse vídeo, para saber como proteger o seu computador game e até mesmo seus periféricos. Sobre a missão e esse evento, com certeza vou participar das próximas operações desse nível, que são sensacionais. Obrigado e até uma próxima. Obrigado e até a próxima.